Meu nome é Vitor Hugo, eu sou aluno do curso Caligrafia DS, do Darcy Santana. Acabei de concluir o curso e eu tenho a dizer pra vocês que o curso é sensacional. O curso, como qualquer outra coisa que você faz, exige dedicação, né? Todos os dias eu tava ali treinando, comprei um caderno de caligrafia, enchi ele todo. E, assim, é incrível como a sua letra vai mudar, tô falando sério. No primeiro momento você começa a fazer os exercícios ali e você melhora um pouquinho a sua letra. Aí no outro dia você começa a fazer os exercícios e começa a praticar de novo. Você melhora mais um pouco. No final de toda a trajetória, você vai ver a tua letra vai estar, você vai falar que letra que é essa que não é minha, pô. É sensacional, eu recomendo pra todo mundo. E é um curso que você leva esse perfeccionismo da caligrafia pra outras áreas da sua vida, né? Tudo que você começa a fazer, você vai começar a fazer com um olhar mais clínico. Fala, ah, não, dá pra fazer melhor, dá pra... Então, sensacional. Recomendo pra todo mundo o curso.